Olha, DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Demorou muito pra me enxergar Vai na luta que você conquistar Não deixa a inveja te abalar Poucos estão pra te ajudar Muitos estão pra te atrasar Mas meu Deus é forte e nada vai me derrubar Conquista a casinha pra minha coroa Que maluqueiro que não quer Andar de x1 pela minha quebrada Que maluqueiro que não quer Batalhei muito pra chegar aqui Agora vai ser difícil de eu sair Batalhei muito pra chegar aqui Agora vai ser difícil de eu sair Vai ser difícil de eu sair Vai ser difícil de eu sair Demorou muito pra me enxergar Vai na luta que você conquistar Não deixa a inveja te abalar Muitos estão pra te atrasar Poucos estão pra te ajudar Mas meu Deus é forte e nada vai me derrubar Conquista a casinha pra minha coroa Que maluqueiro que não quer Andar de x1 pela minha quebrada Que maluqueiro que não quer Demorei muito pra chegar aqui Agora vai ser difícil de eu sair Demorei muito pra chegar aqui Agora vai ser difícil de eu sair E aí DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas DJ Ruivo El Fenomeno DJ Ruivo El Fenomeno Obrigado.